Quanto que custa um boi para um frigorífico? E quanto que um frigorífico lucra para cada um desses bois vendidos? Ou seja, peça por peça. Boa pergunta, enviado pelo Alisson Paz. Vamos então descobrir. A verdade é que o custo de um boi varia dependendo do peso dele, da idade dele e do rendimento da carcaça do boi. Em média, um boi de 500 a 600 quilos, o custo dele varia de 2.500 reais a 3.500 reais por cabeça. Isso, o custo para o frigorífico. O valor geralmente é calculado com base na quantidade de arrobas que este boi tem. Hoje, um boi gordo no Brasil, ele é vendido a 215 reais cada arroba. Com base nessas informações do aproveitamento das carcaças e das peças vendidas para supermercados e entre outros varejistas, cada uma das cabeças de gado pode resultar num lucro de até 4 mil reais. Vendendo essas peças como eu mencionei. Não já pensou? 10 cabeças de gado já são 40 mil reais. 100, 400 mil reais. Mil? É, 4 mil reais. Por isso que esses caras ganham dinheiro pra caramba, hein? 4 mil reais de lucro por um, cada boi. É coisa, hein? Isso que eu tô tirando o valor que eles pagaram, né? Vamos pensar que eles pagaram lá 4 mil? Então vamos pensar, eles ganham 8 mil reais em cima. Desconta o valor que investiu, que é o preço da cabeça. 4 mil reais, sobra 4 mil reais de lucro. É mais ou menos essa história aí. Por que os homens ficam mais barrigudos depois de uma certa idade? O que acontece? Boa pergunta, enviado pelo Celso Miguel. Vamos então descobrir. Podemos dizer que por conta de 4 razões que os homens começam a ficar mais barrigudos de acordo com o tempo. A primeira, e a principal, é a redução do testosterona. Testosterona é um hormônio que ajuda a construir músculos e principalmente queimar gordura. Quando a produção de testosterona diminui, que é normal com a idade, leva a um aumento de gordura corporal, principalmente na região abdominal. O segundo fator é a diminuição da atividade física. As pessoas tendem a ser menos ativas quando a idade chega, o que também pode resultar no aumento de uma vantagem abdominal. Aqui numa barriguinha. O terceiro fator é o metabolismo. Metabolismo é a taxa no qual o seu corpo queima calorias. À medida que a sua idade vai chegando, o metabolismo vai diminuindo e você vai ter dificuldade para perder peso, o que acaba acumulando gordura e volume na sua região abdominal. Mesmo fazendo dieta, você tem grande dificuldade de perder quilo por conta do baixo metabolismo. E por fim, fatores genéticos. Se você tem familiares que tende a ter barriguinha, pode ter certeza, meu amigo, que você vai também ter. Qual é a diferença entre pato e ganso? Tem ideia? Boa pergunta enviada pelo Felipe Mateus. Vamos então entender a diferença deles. As diferenças mais comuns entre esses dois animais, a começar, podemos falar do tamanho. Os patos geralmente são menores do que os gansos. Os patos adultos podem medir de 45 a 80 centímetros. E os gansos podem facilmente passar de um metro. O pescoço dos gansos é mais longo e mais fino do que os pescoços dos patos. A cabeça dos gansos é menor do que a cabeça dos patos. Todos os dois são aves migratórias. Mas os gansos são aves que voam melhor do que os patos. Os gansos conseguem voar por distâncias muito maiores. Sendo que os patos não conseguem. Conseguem apenas voar por distâncias curtas. Já os patos, eles são onívoros. Ou seja, eles são animais que comem insetos, plantas e até pequenos peixes. Sendo que os gansos não. Os gansos comem apenas plantas, sementes e frutas. Tanto um quanto o outro vivem em bandos. Só que no caso do ganso, ele é monogâmico. Ou seja, o ganso que escolher a parceira, ela vai ser a parceira dele pra vida inteira. Não se desgruda, digamos assim. Os gansos já é meio vida louca, né? Aqui, ali, tá nem aí. Os gansos conseguem viver cerca de 30 anos e os patos conseguem viver no máximo 10 anos. Ah, e agora ficou mais fácil de entender, né? Gansos são maiores e os patos são menores. Os gansos voam mais longe e os patos voam mais pequenos. Mais curto, né? E os gansos vivem mais do que os patos. E os gansos vivem mais do que os patos.